Hoje é dia de defender os injustiçados, trazer para perto aqueles que sofreram preconceito por anos. A gente está falando dos laminados. Muita gente tem dúvida, laminado ou vinílico, para a minha casa ou para o meu espaço comercial? Nesse vídeo eu vou te atualizar das novidades do mercado e eu tenho certeza que daqui você vai sair com ótimas soluções. Vamos lá! Eu sou Carol Esmanioto, arquiteta e gestora aqui da H+. Arquitetura. Por aqui a gente realiza projetos residenciais e comerciais por todo o Brasil. Quando a gente pensa em relação ao vinílico, ao qual piso a gente vai colocar na nossa casa, a gente precisa considerar várias coisas, desde a estética, da funcionalidade, do toque que isso vai me trazer, tempo de colocação, tempo de execução, tempo de entrega, como que isso fica de manutenção. Então a gente tem algumas variáveis a analisar. Eu gosto de trazer essa diferenciação entre o laminado e o vinílico, mas para falar deles a gente precisa entender por que eles surgiram. Muito tempo atrás, nas nossas casas, quando a gente queria um piso mais aconchegante, não queria uma cerâmica fria, a gente colocava piso de madeira, madeira de verdade mesmo. Só que isso hoje em dia tem um custo elevadíssimo, tanto para a compra do produto, quanto para a instalação desse produto, quanto para a manutenção desse produto. Então acabou ficando inviável por muito tempo a gente colocar piso de madeira nas casas, nos estabelecimentos comerciais, porque ele é sim muito frágil. A sol, eu tenho conhecidos que colocaram na casa, ficou ali um fim de semana a janela aberta e já queimou o piso, já mudou a cor dele. Outros que gastam horrores com enceradeira, aí depois tem que tirar a cera porque ficou tudo preto, enfim, um caos. Então como é que a gente traz essa vantagem do toque da madeira, sem essas desvantagens de um super cuidado e algo do tipo? E aí que surge então o laminado. Lá atrás surgiu o laminado com uma ideia assim, ele era um conglomerado, qualquer assim, passou uma gota de água no ar, parece que já inchava aquele laminado. Então se a gente tem um material alternativo, mais barato, mais leve, mais fácil de instalar, que é o laminado, mas a gente tem um problema d'água, surgiram então os vinílicos. Porque os vinílicos eles são uns emborrachados, né? Fácil de instalar, é rápido da gente fazer essa manutenção dele, não dá muitos problemas, não dá muita manutenção. Até aqui no escritório a gente tem vinílico no nosso piso. E é muito fácil, porque a gente tem cadeira rodando, né? Cadeira de rodinha o tempo todo, gente entrando, gente saindo. É fácil de limpar, se cair um pouco de água ninguém se desespera, então tá tudo certo. Só que ele é um emborrachado, ele é um PVCzão assim, que a gente coloca uma estampa de madeira e diz que é um piso de madeira. Ele passa essa ideia visual, mas no toque dele é um toque gelado. E aí como é que a gente... Poxa, vamos voltar lá, porque se o objetivo era a gente ter um toque da madeira, dentro da nossa casa, será que não dá ainda pra ter? E aí onde surge, então, uma nova tecnologia com os laminados. A gente tem marcas como a Quickstep, por exemplo, a Duraflor também, se eu não me engano, tem produtos desse tipo, que eles conseguem, sim, resistir à água por um determinado tempo. Eu sei que a Duraflor vai até 100 horas, tá? Então imagina, você consegue deixar o seu estabelecimento comercial por três dias com água ali dentro dos... Não na parte só estampada, eu digo, onde encosta mesmo uma lâmina na outra, tá? Onde faz essa junção, se cair água ali, por até 100 horas ele resiste. Mas é óbvio que a gente não tá olhando só a estampa, né? Isso tudo é uma tecnologia de condensação dessas micropartículas, enfim, que realmente vão passar essa credibilidade e vão dar essa garantia de que, olha, pode ficar ali, sim, em contato com a água. O que muita gente fala? Ah, meu, esse aqui é muito parecido com esse daqui, que esse custa R$100,00 m², esse custa R$29,90 ali no home center. É, mas esse aqui, com certeza, não tem o mesmo material que esse aqui. A gente tem até um comparativo, eu vou deixar aqui na tela, desses dois, o que é um aglomerado laminado legal e o que não é. Então isso tudo são itens que fazem diferença no teu dia a dia. Não vai só pela estética, né? Isso é pra tudo na arquitetura, porque a coisa mais fácil do mundo a gente fazer uma casa incrível, tirar foto, tá perfeita. Não dá dois meses lá por materiais ruins, dobradiça, tipo de pedra, tipo de iluminação, tipo de gesso e o negócio já tá todo capenga. Então cuidado, porque a gente não faz obra só pelo bonito, tá? Com certeza não faz obra só pelo bonito. E aí a gente tem, então, essa questão do vinílico. Mas, Carol, qual que eu coloco? Depende. Vai depender de qual uso que você quer. É pra sua casa? Você consegue ter esse cuidado, né, que se cair um pouco de água você vai conseguir limpar? Você gosta desse contato da madeira, que é a grande vantagem dessa confusão toda, né, o porquê de tudo isso? Ótimo, um laminado, né, com essa tecnologia pode ser muito funcional pra você. Ele ainda dá o efeito toque-toque, você ainda vai estar andando, né, num piso de madeira, mas ele traz muito mais aconchego. Ah, Carol, eu tenho espaço comercial. O vinílico, ele demora um pouquinho mais pra instalar, porque o laminado a gente pode chegar lá, tá regularizado, vai instalando, coloca a manta, vai instalando, tá tudo certo. Uma manta pústica, enfim, o que você quiser pôr. O laminado, não. O laminado tem que passar um primer, uma massa niveladora, então tem que passar isso pra secar, passar isso pra secar, vir com a cola e instalar ele. Só que, ainda que demore um pouquinho, e é isso que a gente tem que, sempre que a gente faz projeto, a gente faz essa análise, né, ainda que demore um pouquinho mais, é muito mais resistente pra espaço comercial. Então, por mais que, ah, vamos pegar o laminado porque ele é mais rápido de instalar. Calma, não é só essa variável que você tem que analisar. Por isso que a gente acaba optando pelo vinílico, muitas vezes, em espaços comerciais, por mais que ele demore uma semana ao invés de um dia, por exemplo, né, dependendo da quantidade desse material, pra instalar. Porque o retorno futuro dele é muito maior. É a mesma questão de projeto. Você quer ir fazer sua obra sozinho? Ah, eu vou fazendo, vou chamando o pedreiro. Você vai fazer, mas quer fazer de forma efetiva e que, realmente, no final, vai fazer você economizar e diminuir tempo de obra, aí é com o projeto. É a mesma situação. Então, vários itens durante a obra a gente precisa fazer dessa forma. Olha só, se você tá gostando desse conteúdo aqui, acompanha a gente lá no Instagram também, porque esse conteúdo já saiu em primeira mão lá. A gente tem três Instagrams aqui no escritório. Os nossos projetos residenciais, que é esse daqui. Os nossos projetos comerciais, que é esse daqui. E se você quer saber, é da Carol, quer falar comigo. É esse daqui, onde eu também faço mentoria pra arquitetos. Então, tudo que a gente estruturou aqui no escritório, que funciona, que a gente vê, né, a empresa dá certo de ponta a ponta, todo o time estruturado, e realmente atendendo clientes pelo Brasil inteiro, a gente também mostra pra outros arquitetos como eles podem fazer isso. Sem que eles precisem ficar cobrando, né, dependendo daquelas comissões que eles cobram aí, que não dá certo, que cobra do cliente e eles não ficam satisfeitos, a loja não fica satisfeita, é um caos. Então, eu estruturei uma empresa de verdade pra realmente mostrar pra eles como que é possível, né, viver da arquitetura, fazer o teu cliente ficar satisfeito, fazer ele economizar, e você também ganhar dinheiro. Então, essa é uma forma bem legal da gente ajudar a nossa profissão. Mas, enfim, esse assunto pra outra hora. E aí, a gente tem essa grande diferença, então, entre esses três elementos. Muita gente sempre colocou, né, eu tachava também, ah, iluminado não funciona. Principalmente por conta de encher de água e ele embolhar tudo, inchar tudo, fica horrível. Mas, tendo essa tecnologia hoje em dia, tendo o ganho do toque real da madeira, faz um certo sentido. Porque aqui no escritório, por exemplo, é um espaço comercial. Raramente a gente fica descalço por aqui. Geralmente é com sapato, enfim. Às vezes, quando é uma sexta-feira, um happy hour, alguma coisa, pode até ser. Mas, em casa, a gente tem, né, esse hábito, às vezes, de ficar de meia, descalço. Esse contato com a madeira é diferente. Então, não existe certo ou errado. Existe um depende para onde você vai pôr. Depende do seu orçamento. Depende do quanto você está disposto a fazer manutenção nisso. No mundo ideal, né, vamos colocar, então, um piso de madeira real, mas tem que ter alguém praticamente de babá desse piso. Porque ele vai inchar, ele vai precisar de manutenção. Não pode ter contato com chuva, com sol, enfim, coisas do tipo. Então, eu recomendo que toda escolha da sua nova casa, do seu novo espaço comercial, você pense muito bem e faça uma análise muito bem feita. A parte de cores, de textura, isso é a parte mais gostosa, a parte mais fácil de a gente fazer. Agora, realmente, a parte técnica e fazer toda essa logística, para você ter uma obra sem dor de cabeça e do jeitinho que você sempre sonhou, porque sim, é possível, só tem dor de cabeça, ou fala que obra atrás obra custou mais caro do que imaginava, quem não tem planejamento. Quem se planeja, consegue fazer tudo bem certinho. Eu espero aí que a gente consiga trazer um pouquinho mais de dignidade para o nosso laminado e que você possa utilizar se for o seu desejo. E também que esse conteúdo tenha agregado para você de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se faz sentido esse vídeo e fala, eu fiquei até o final. É muito importante para mim saber que eu tive a sua companhia até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa aqui nos comentários. Eu fiquei até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!